Dentre as principais atuações da AgroTins 2016, tem o Pesque Leve, que está atraindo pessoas de todas as idades e de todas as regiões. Estamos aqui com a Dona Maria Conceição, de Barra do Cor da Maranhão. De Barra do Cor da Maranhão. E aí, Dona Maria? Está bom demais. Já peguei um peixe, minha nora pegou outro, e o meu filho está pelejando, está pelejando também. Está pelejando? Então hoje foi o dia das mulheres, é isso? Dia das mulheres, né? Os homens estão ficando para trás. Bom demais. E a senhora está vindo aqui em Palmas pela primeira vez, ou a senhora já mora? Está a sétima vez, né? Sétima vez. Ótimo. Agora aqui na AgroTins é a primeira vez. É a primeira vez, a senhora está gostando? Está gostando. Maravilha. Então confira essa e outras atrações da AgroTins 2016 no portal gazetadocerrado.com.br. A gente se encontra lá.